Já começou a greve dos trabalhadores da STCP, que vai durar 50 horas com impacto até às 2 da manhã de quarta-feira. Esta manhã, vários passageiros na estação de Campanha foram afetados pela paralisação. Os trabalhadores da STCP estão em greve desde a madrugada de hoje por 50 horas, para exigir melhores condições laborais. A paralisação, que se estende até quarta-feira, está a provocar perturbações no serviço regular de autocarros, apesar de estarem garantidos os serviços mínimos. Esta manhã, na estação de Campanha, no Porto, muitos passageiros não tinham conhecimento da greve, enquanto outros foram obrigados a recorrer a táxis ou a seguir a pé por falta de alternativas. A senhora sabia da greve da STCP? A senhora sabia. Foi informada? Viu algum não se viu na internet? Sim, tinha-me dito. Tinha-me dito ontem umas vizinhas. Não, não sabia. E chegou aqui, está à espera do autocarro? Estou sim. Estou à espera do autocarro, a ver se ele chegava. Se não chega, vou ter de admirar a minha vida. De manhã só. Só de manhã. Já na carreira que vim. E conseguiu apanhar o autocarro de manhã? Não, não. Tive que ir para o metro e mudar de um e mudar de outro e andar a pé, olha, pois. Ia para o trabalho? Fui sim. E chegou a tempo, chegou atrasada? Cheguei atrasada, mas olha, pois. Mas concorda com esta paralisação? Olha, concordo, porque esta é a razão, mas nós também somos vítimas. São os prejudicados? Somos prejudicados. Se lá o dinheiro, não sei que final, ou temos que chamar um taxa ou temos que ser para outra vez. Quer dizer, eu concordo que eles têm direito a reivindicar o que querem, só que nós é que somos os prejudicados. Também tínhamos direito a ter transpostos para nos levar. Onde eles são particulares. Porque a gente tem o passo pago durante o mês. Não é? Sabia que a greve vai durar até quarta-feira? Sei, sim, senhora. E o que é que, que medidas está a pensar tomar? Levantar-me mais cheio da cama, à espera do metro, para vir apanhar o metro. Metro é a opção? É. É uma opção. Se não tivesse metro, teria de ser mesmo táxi? Ou então vinha de táxi, a minha patroa tinha que me pagar. A gente, eles terão razão deles, certo? Nós é que somos sempre os prejudicados. Até muitas vezes já sem greve eles falham. Imagina com a greve, claro. Eles trabalham, eles te fazem o, quando o direito tem, procuram os direitos deles. A gente procurou os nossos. Esta, não sei se sabia, mas esta é a terceira greve em menos de dois meses. Também foi afetada pelas outras? Claro que sim. Eu e toda a gente. E sabia que se estende até a quarta-feira esta greve? Não, não sabia. Não sabia de nada. Então, estes próximos dias tem de ir a pé para o trabalho? Pois claro que sim. O Sindicato dos Trabalhadores, Transportes, Rodoviários e Urbanos do Norte reportou à Lusa uma adesão de cerca de 75% à greve. E está a considerar avançar com o processo contra a empresa, alegando que os serviços mínimos decretados são excessivos. Esta paralisação de 50 horas é a primeira de duas greves previstas, com uma segunda ação, planeada para durar 60 dias. Durante o dia, haverá autocarros a circular em várias linhas, como a 205, a 200 e a 204, mas com menos veículos do que o habitual. À noite, o número de autocarros também será reduzido, mas as linhas da rede madrugada vão funcionar normalmente. Abertura